Música Eu conto aqui o show do Pelé na Rua Javari, menininho ainda Quando a delegação de Bauru, os meninos de Bauru chegaram, foram entrando no estádio de Juventus, passando pelo portão Aí, quando olharam, ué, que é do Pelé? Ah, Pelé, ué, que é do Pelé? Ele ficou para trás, o Pelé ficou para trás para comprar, parece que amendoim Quando ele foi entrar, o porteiro falou, o que você quer? Não, eu sou da delegação aí do Bauru, falou, que delegação, não sei o que é esse, tamanho? Não é delegação nenhuma, vai embora, aqui não entra de graça não, não é? Aí o pessoal do BAC já estava procurando o Pelé, eu falei, não, ele é jogador nosso, sim, ele é nosso jogador, tem que entrar assim Mas desse tamanho, esse molequinho é esse, você vai ver o molequinho no campo hoje Aí, como teve esse jogo aí, o BAC venceu 12 a 1, ele marcou 5 gols, a torcida ficava em pé Cada vez que ele pegava, não era, ele pegava na bola, era uma loucura, né? Realmente ele era, foi um negócio, desde o menininho ele era totalmente diferente dos outros Era uma coisa louca E aí E aí E aí E aí